Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos falar aqui hoje dele, o top de linha TicWatch Pro 3 Ultra. Eu já falei de quase todos os modelos, faltava o top de linha da marca, né? Então, bora pro vídeo. Primeiro que eu só quero falar, pessoal, da construção. Ele é um smartwatch não é muito grande e nem muito pequeno. Pra mim, que tem um pulso aí médio pra fino, ele ficou perfeito, ficou excelente. Mas quem tem um pulso muito fino, pode ser que ele fique um pouco grande, tá? Ele tem uma qualidade de construção excelente, começando pela pulseira, que é uma borracha. Aqui você vê que ela é de qualidade, um pouquinho mais grossa, tem uma textura muito boa. E claro que pode ser trocada. Eu até já comprei uma pulseira de couro pra poder aí, de vez em quando, alternar. E o relógio em si, ele é feito em partes em plástico de muita boa qualidade, né? Na parte de baixo e na lateral aqui, ó, e na parte da frente é um alumínio. E ele tem certificação militar, antiquedas. Então, ele vai durar bastante tempo. Inclusive, essa certificação militar também protege para altas temperaturas e baixíssimas temperaturas. Então, ele vai aguentar bastante o tranco. Ele tem um design, vocês estão vendo no detalhe, muito bonito, né? Com esses números aí. Eu achei ele realmente muito interessante. E na lateral aqui, são dois botões, né? O de cima que ele vai pro menu e o de baixo que você pode configurar aí pra começar um esporte, pra abrir a música, enfim. Já falando das configurações, claro que ele tem o Air OS, que é aquele sistema da Google, feito pra relógio. Então, é como se fosse um celular, porque tem um sistema da Google com a Play Store, daqui a pouco vamos entrar em detalhes. Ele tem um processador Snapdragon 4100, que dá conta do recado tranquilamente. E ainda conta com 8 GB de memória interna. Que, claro, você vai conseguir colocar suas músicas aqui e colocar um fone de ouvido Bluetooth, né? Porque ele tem Bluetooth e também tem Wi-Fi. Uma das grandes vantagens dele é que ele tem um NFC, que funciona no Brasil. Então, você vai conseguir cadastrar seu cartão aqui, pelo Google Pay, e fazer um pagamento, pessoal, com relógio, né? E o principal, você não precisa estar com o celular. Você pode estar só com o seu relógio na rua, que você vai conseguir fazer o pagamento. Claro que ele vai pedir uma senha, né? Você vai criar uma senha, mas vai conseguir utilizar o seu cartão aqui no relógio. Claro que ele tem um GPS, que é extremamente preciso. E são mais de 100 modos de esporte. Ah, antes que eu esqueça, o carregador dele é simples mesmo. É de imã, você só vai encostar aqui, ó. Ele já gruda. E aqui você vai encaixar lá no USB do seu carregador. Um detalhe interessante que ele tem, ele possui aquele sistema de verificação de fibrilação atrial. O que que é isso? Ele consegue ver se você está tendo algum tipo de arretmia. Se os seus batimentos estão meio fora de ritmo. Então, ele vai te avisar e aí você vai pro médico, né? Então, ele consegue medir isso só o smartwatch top de linha que tem essa função. E antes de continuar, só quero lembrar pra vocês no meu Instagram, arroba Nova Leo, lá eu posto todos os dias um conteúdo diferente daqui, o pessoal gosta bastante. E também quero lembrar pra vocês meus grupos de ofertas e promoções, Telegram e WhatsApp. O link tá na descrição, é de graça pra entrar. E todos os dias nós postamos as melhores ofertas da China e do Brasil. Cupons exclusivos, então acesse aí. Outro diferencial desse smartwatch é que ele tem tela dupla. Vocês estão vendo no detalhe? Eles são duas telas, uma de AMOLED, que tem alta qualidade, né? Ela tem 454x454 de resolução, então é uma tela bem bonita. E ela tem uma tela por cima, que é uma tela bem básica, simplesinha, que é a que você fica vendo a hora, né? Então, quando você virar o relógio, vai acender só essa tela simples pra quê? Pra economizar bateria. Porque uma das coisas que mais consome bateria é você ter que ligar aqui o AMOLED, né? Todas essas cores e tal. Agora, quando você só vê a outra tela, que é só basicamente ali a hora e a data, então você gasta muito menos energia. Se você quiser desabilitar, você pode, fica só com o AMOLED, só que aí a bateria vai gastar muito mais rápido. Inclusive, só nessa versão ultra, essa segunda tela mais simples agora tem cores. Se não me engano, são 16 cores, só que eu prefiro deixar aí o cinza mesmo normal. Agora, vamos falar da bateria. Pessoal, é um ponto polêmico, por quê? Muita gente não entende, então tem na cabeça uma bateria de um Amazfit. Por quê? Porque o Amazfit dura 15 dias, 20 dias, né? Esses smartwatches aí, dá pouco. Dessas outras marcas, duram em 15, 20 dias. Mas, eu sempre falo, esses relógios, eles não são de verdade um smartwatch. O smartwatch, ele é o tick watch. Por quê? Porque ele tem processador, tem sistema Google e você consegue instalar aplicativos. Então, é quase um celular. Então, isso aqui que é o smartwatch. Aqueles outros que duram 15, 20 dias, eles são mais fitness track. Então, ele é mais pra ver seus batimentos cardíacos e GPS e receber notificações e pronto. Agora, esse aqui não. Quando a gente entrar no smartwatch, vocês vão ver todas as possibilidades que vocês têm. Aqui tem um processador Snapdragon. Então, como todo celular, né? A bateria vai durar de um a quatro dias. Se seu uso for intenso, o que é um uso intenso? Você usa o dia todo. Então, você coloca ele de manhã até de noite. Você recebe muita notificação. Então, ele fica vibrando ali, né? Acendendo. Você deixa o batimento cardíaco ligado. Então, ele fica monitorando o dia todo. E usa o GPS de vez em quando, quando você for correr. Então, esse é o uso intenso. Atende ligação nele. E aí, vai um dia, um dia e meio. Agora, se seu uso é moderado, aí ele vai dois a três dias. O que é o uso moderado? Você não usa muito o GPS. Você não fica atendendo ligação nele. Você não usa o dia todo, né? Sei lá, só quando você sai de casa. Não é o dia todo. Então, esse é o uso moderado. É o meu uso, tá? Então, ele vai aí de dois a três dias. Eu estou conseguindo fazer três dias com ele. Porque eu não estou saindo tanto de casa. Eu saio mais para ir para a academia. Ou resolver alguma coisa. Então, o meu está durando três dias aí de boa. Ah, Léo, mas isso é pouco. É igual eu falei. Smartwatch de verdade dura um dia. Todo celular dura um dia, né? Você carrega ele de noite e passa o dia nele. E de noite tem que carregar de novo. Então, é assim que funciona. Os concorrentes, pessoal. Apple Watch é um dia também. Não tem conversa. O Galaxy Watch 4, né? Que é o concorrente dele. É um dia também. Até menos, tá? Você não consegue fazer dois, três dias nele nem a pau. Então, a bateria dele é considerada, sim, uma bateria boa para a categoria dele. Então, agora vamos dar uma olhada aqui nele de perto. Bom, então, tá aqui, ó. Essa aqui é a tela que eu tinha falado, né? Que é a segunda tela, que é ela que você vai ver aí no dia a dia para olhar a hora. Mas quando chega a notificação, aí ele vai aqui, né? Ele acende já a tela de AMOLED. Eu gosto dessa watch face aqui, pessoal. É a que eu mais gostei, porque ela... Tá vendo essa parte de baixo? Conforme você vai fazendo exercício, isso aqui vai criando uma linha aí vermelha, né? De acordo com a intensidade do seu exercício. Aqui tem a hora, dia da semana, tem a bateria. E subindo aqui, você vai ver as notificações, né? Para iPhone, pessoal, você não vai conseguir responder. Ele está conectado no iPhone, então você não consegue responder. Se fosse um celular Android, quando eu clicasse aqui em cima, ele ia aparecer. No caso, ele ia aparecer até a foto, tá? Que a pessoa mandou. E aí você consegue mandar uma mensagem já pronta, né? Que ele tem várias mensagens lá. Você só clica. Ou você pode digitar. Ou você fala. E aí ele vai digitar o que você falou para responder. Então, você não vai precisar pegar o celular. Só para Android, tá? Não só o WhatsApp, mas e-mail também. Enfim, você consegue responder aqui. Escorregando para baixo, tem aquele menuzinho mais rápido, né? Que você vai colocar ali no modo de avião. E também para fazer um pagamento, né? Você vai clicar aqui no Pay, ó. É porque eu não configurei nenhum cartão. Mas se tivesse um cartão configurado, já aparecia o cartão aqui e pediria sua senha. Escorregando aqui para a esquerda, ele vem no Google Assistente. Então, aqui você pode fazer uma pergunta, né? Só aperta aqui e você vai fazer qualquer pergunta. Ele vai te responder. Enfim, você sabe como é que funciona, né? O Assistente da Google. E para a direita aqui, ele já vem aqui no menu que você vai escolher o que você quiser. Então, o que você vai deixar é o que você mais usa. Se você quiser deixar aqui a calculadora, o Spotify. Enfim, você vai ajustar do jeito que você quiser. Calendário também. E o botão de cima, você vai apertar. Ele vai vir aqui para o menu principal. E que começa, né? A própria TicWatch tem aqui, né? O de exercícios. Aqui são os modos, né? Que ele vai ter aqui, ó. A corrida ao ar livre. Caminhada. Aí vai, né? Ciclismo. Muita coisa. E você pode adicionar novos aqui. Se você quiser, ele pode monitorar seu sono. Então, ele vai dizer se você dormiu bem. Se você atingiu aquele sono profundo ou não. É a oxigenação no sangue. Ele também consegue medir. Esse Zen aqui é para poder ver a questão de estresse, né? Então, ele vai fazer uma medição aí para ver se você está estressado ou não. Esse de respirar, ele vai tipo te ajudar a respirar melhor. Para você dar uma relaxada, né? Então, ele vai meio que te guiando aí na sua respiração. Esse TicHearing é para você fazer uma medição aí do barulho externo, né? Ele vai mostrar aqui, ó. Está bem alto. Porque eu estou falando aqui perto do relógio, né? Aí o alarme, né? Esse care aqui é tipo questão de saúde também. Tem a calculadora, né? Os compromissos, configurações, seus contatos, cronômetro, encontrar o celular. Aí a dica que eu dou. Você chegou em casa, você vai habilitar esse modo essencial aqui, ó. Porque aí ele vai desativar tudo que estiver gastando bateria. E aí você não fica gastando bateria, sendo que você nem está usando o relógio. Então, ele vai ficar ali paradinho, economizando bateria. Aí quando você for sair de novo, aí você desabilita, né? Então, é uma dica para você economizar bateria. Esse aqui, Fit Breath, é de respiração. Só que é o da Google, mas é parecido com aquele anterior. Frequência cardíaca, né? A Google Pay para você abritar. Lanterna, lembretes. As metas. O que mais? E a Play Store, né? O Spotify eu já tinha instalado. Spotify você vai conseguir ter suas playlists aqui. As que você já usa. E aí você consegue baixar offline. Então, você conecta um fone Bluetooth. Pode sair para correr aí, sem ter que levar o celular. Timer. Lavar as mãos. O Google Tradutor é muito legal também. Só que tem que estar perto do celular. Então, o que você pode falar. E ele vai traduzir para você. Na língua que você quiser. E aí tem até memórias de voz. E aqui na Play Store. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui você vai poder baixar os seus aplicativos. Que são aplicativos próprios para relógio. Mas tem formas de você colocar aplicativos sem ser para relógio. Tem alguns aplicativos aí por fora. Que às vezes você não consegue o que você quiser aqui. Mas você consegue instalar por fora. O pessoal aí tem várias páginas que ensinam direitinho. Então, cara. Tem muita, muita coisa aqui para você instalar. Para você descobrir aqui no seu TicWatch. Vamos olhar as Watch Faces aqui. O pessoal gosta, né? De olhar umas diferentes. Olha só. Essas aqui são as básicas, né? Mas elas são mais de mil, tá? Você tem que ter uns aplicativos específicos de Watch Face. Que, cara. É muita coisa. Olha aqui, ó. Essas aqui é só as básicas, né? Vou passar no rápido aqui. Aquela lá que eu mais gostei. Ela é muito bonita. Mas tem muita coisa aqui, pessoal. Agora comenta aí, pessoal. Se já tiveram algum smartwatch da TicWatch. Vocês pretendem ter algum ou não pretendem. Vocês gostam de smartwatch? Vocês não gostam? Vocês acham que é besteira? Eu não consigo viver mais sem. A gente já resolve tudo aqui, né? Tudo pelo smartwatch. É muito prático. E fora que ele é bem estilosão para usar aí no dia a dia. Como eu falei. Eu comprei a pulseira de couro para usar num evento aí mais social. Enfim. Eu gosto demais. Mas deixe seu comentário aí. E eu quero saber se vocês querem que eu traga mais smartwatch aqui para o canal. Deixa um like que me ajuda demais. E vê se é inscrito no canal, pessoal. Valeu, obrigado e tchau.